E uma equipe de desenvolvedores de jogos independentes resolveu usar a sua paixão de RPG e a sua paixão por jogos antigos nesse estilo Que estilo que é esse? Um estilo ali que nem o Heroes of Life and Magic, sabe? Muita gente não sabe Mas eles usaram todo esse seu conhecimento pra desenvolver o Seven Dragons Saga E tá financiamento coletivo pelo Kickstarter Eles estão pedindo 450 mil dólares e atingiram até agora 66 mil dólares Eu acho muito até porque, dá uma olhada no gráfico do jogo, não é nada muito sensacional Apesar da produtora mesmo falar que os gráficos vão melhorar muito, isso aqui é só uma parte de um começo e tal Mas beleza, vamos entender como funciona o jogo Aqui você vê que tem um campo de batalha e é como se fosse um tabuleiro Por quê? Porque tem outros jogos que é no estilo de tabuleiro Aqui você não enxerga exatamente as delimitações do tabuleiro Mas é um ataque por turnos Tem ali os quatro guerreiros na direita Os seus quatro guerreiros e os Goblins que estão sendo ali derrotados Beleza, tem um Goblin lá no fundo, ali na esquerda em cima, tá vendo? Então você usa seus poderes pra acabar com cada um desses Goblins E funciona mesmo a parte de combate e campo de batalha Então se você tem um arqueiro, você fica atrás de um matinho, não Mas atrás de uma pedra Ou você manda os seus carinhas de ataque mesmo, como o Bárbaro Pra cima E é mais ou menos esse estilo que é jogo de tabuleiro Que eu falo que é parecido com Heroes of Mafia Magic Beleza, vou pular aqui pra parte da fortaleza Dá uma olhada Tem aqui uma fortaleza É, parece que tá até bem modelado o jogo pra década de 90, né? Beleza O jogo chama Seven Dragons Saga Então, lógico que você vai enfrentar vários dragões Existem esses dragões que estão tentando ter uma hegemonia no mundo dos humanos E quando você for enfrentar os dragões, o negócio vai ser difícil, beleza Esse dragão vai estar ali sozinho, enfrentando cada um dos seus competidores E esses competidores você vai encontrar pela fase E tem toda uma parte de história Então você não começa com esses quatro Você vai conquistando, vai conversando E chamando pra sua equipe de acordo com o seu carisma Então, cada um tem um ataque diferente Que vai ser bom contra cada um dos inimigos E é mais ou menos isso, cara O jogo tá em desenvolvimento Tem muitos elementos de RPG E pede 450 mil dólares E eu não sei não se ele vai conseguir esse objetivo É bem ousado Mas o pessoal aí que curte esse tipo de jogo E não via há muito tempo Tem essa oportunidade com o Seven Dragons Saga GAME OVER 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 GAME OVER